E vai pros nervos com ciúme dela, pro diabo que a carregue! Andressa, Andressa, que isso? Que jeito de falar? Diná deve ter passado uma noite terrível! Eu não tenho nada a ver com isso, mamãe! Não tenho nada a ver com isso! Andressa, minha irmã, você conhece. O problema é difícil pra Diná se controlar. Pois é ela que vai descarregar as neuroses dela pra cima de outra pessoa. Eu não tenho obrigação nenhuma de aguentar! Olha que a Diná tem um coração de ouro! Pois é ela que resolve os problemas dela sem me ofender, mamãe! E tem mais, hein? Eu não volto mais na locadora. Peguei, Andressa! Eu não volto, não volto e tá resolvido! Ponto final! Que que é isso? Perdoa, vai! Seja superior! A Diná tá passando uma fase difícil! O problema é dela, azar dela! Como, Andressa? Tá servida! Não quero comer! Perdi a fome! Vem cá, Andressa! Pronto, ela emburrou! É assim desde pequenininha! Andressa escreveu, não leu, fecha o tempo! Eu vou lá falar com ela! Não, não vai não! Não vai não! Vai ficar aqui porque a minha filha vai ter que parar com essa mania De agir feito criança meimada! Nós vamos, nós dois, almoço a cabelo! Lisa, tem um rapaz que eu vou falar com você! Rapaz! Você que é Lisa? Sou! Tudo bem? Meu nome é Mauro, eu sou amigo do Alexandre! Oi, tudo bem? Eu trouxe um recado do teu noivo! Ele não é meu noivo! É que você não foi lá dessa vez e ele tá pedindo que você dê um pulo lá domingo! Eu não fui porque meu pai ficou doente! É, foi o que ele imaginou! Tinha que haver o motivo, né? Ele gosta muito de você, sabia? E você não vai decepcionar ele domingo, tá? Bom, é... qualquer coisa... Tá aqui o meu endereço! Tá, obrigada! Você conhece a Diná, a irmã dele? Conheço! Pois é, eu sou sócio do Theo, marido dela! Bom, foi um prazer, qualquer coisa, disponha! Tá bom, obrigada! É, o Alexandre tem bom gosto! Você vai lá no domingo? Não! Pai, você tem audiência hoje? Hoje não, filho! Hum! Ano que vem eu já posso estagiar no teu escritório, né? Pai, mas ele só tá no segundo ano, tá? Assim é melhor, filho! Começa mais cedo, pega experiência mais cedo! É, vou ganhando uma graninha mais cedo! Ah, não sabia que você tava pensando só no salário! Não, tô pensando só no salário, mas eu preciso faturar alguma coisa, né? Se não for prejudicar os seus estudos, minha filha, você fala o que você quiser! Doutora Carla, desculpa, mas é da delegacia urgente! Alô! Sim! Ah, obrigado! Muito obrigado! Não acharam o seu carro! Aí tá, tu vai ganhar o carro novo! Ah, é! É, você fez muito mal, viu, Odiná? Porque ela te ajuda muito no trabalho! Não, mãe, ninguém é insubstituível! A Andresa sempre te deu a mão na locadora, meu Deus! Porque quer, porque não tem o que fazer! Vai pra lá pra passar o tempo! Eu vou te falar, a Andresa com essa história de não poder ter filhos virou do avesso, viu? Não é por causa disso! É claro que é por causa disso! Ah, tia, eu já te falei pra não comer chocolate! É claro que é por causa disso! Ela é frustrada, é infeliz, eu não tenho culpa! Ela e o Raul vivem muito bem! Ah! A senhora quer dizer que quem não vive bem com o marido sou eu! Foi isso que você falou, não é? Confessa, confessa, eu entendi! Já tomou parte, né? Não tomei parte de ninguém! Não levanta a voz pra mim, não, hein? Eu levanto e grito, e você fora de comer essa bodega desse chocolate! E eu grito que a senhora tá sendo injusta comigo! A Andresa disse que eu tava atacada só porque o Theo foi jantar com os amigos! Isso não é verdade, hein? Claro que isso é verdade! É claro que isso não é verdade! É claro que isso não é verdade!